Vamos falar Vamos falar Vamos falar Vamos falar Vamos falar Vamos falar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Segu�ça Apenas Para o estranho Lá Apenas Para o estranho Para o estranho Por seu lado Os atrás Tchau. A construção de Argentina É verdade... A construção... É verdade... Tego e eu, Um feste subjects, E aí E aí E aí E aí E aí Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Não há nada que eu me lembro Não há nada que eu me lembro Ok, obrigada